A vacinação contra a Covid-19 foi tema na sessão da Câmara Municipal dessa segunda-feira. A maioria dos vereadores fez questão de lembrar que a cidade de Caxias é uma das poucas do Brasil a vacinar a partir dos 12 anos. Quero parabenizar a Mônica e em especial o prefeito Fábio Gentil por estar olhando com carinho essa questão da vacinação de nossa cidade. Parabenizar também essa casa, todos os vereadores e o nosso presidente, Teodoro Aragão, porque tem lutado muito para que a população caxiense se vacine e que possamos estar aptos. Isso para a gente é um avanço. Terezinha não conseguiu, várias cidades não conseguiram, são poucas as cidades que estão nesse nível, com trabalho eficiente e sério do nosso gestor municipal e prefeito e também da nossa secretária. O vereador Luiz Lacerda destacou a importância das pessoas também tomarem a segunda dose, como recomenda as orientações de saúde, para que a pessoa esteja mais protegida. Vamos incentivar essas pessoas tomarem a primeira dose e também a segunda dose, porque não é importante só a primeira. Mas sim, você está com a sua imunidade completa. Diante do avanço da vacinação, os vereadores querem dialogar com a Prefeitura Municipal sobre a possibilidade do retorno às aulas presenciais. As aulas vão iniciar no início de setembro, porque a imunização dos profissionais de educação aconteceram no mês de maio e agora, até o dia 10 de agosto, eles tomaram a segunda dose e é necessário 15 dias depois da segunda dose para que eles tenham a imunização completa e assim possam retornar com segurança às aulas. No primeiro momento da pandemia, eu fui contra a abertura das escolas. Levantei a voz aqui e disse que não estava no momento da gente abrir as escolas, porque estava ainda no pico da doença, ainda no primeiro estágio. Ainda não existia nem a P1, a famosa P1. Agora já existem outras variantes circulando no país. Estamos chegando agora ao momento da vacinação e imunização dos profissionais de saúde, já para a segunda dose, e o início hoje da vacinação a partir dos 12 anos. Está no momento de a gente reiniciar esse ciclo e planejar a melhor maneira de a gente fazer com que a educação daqui, mais uma vez, continue trabalhando, porque eu sei que não trabalhou no período, eu sei que não trabalhou no período por causa, inclusive eu levantei a voz aqui como contra.